Música A polícia civil do município de Horizonte recebeu informações que dois indivíduos estariam assaltando topiques Topiques essas que fazem trajeto Pacajus, Fortaleza, Fortaleza, Pacajus Aqui sobre a mesa do delegado a gente já observa o material que foi apreendido com um dos acusados Um saiu baleado que foi o que foi preso e o outro conseguiu fugir A gente observa bolsas dos passageiros que viriam nessas topiques Vale se ressaltar não foi só uma topique, eles subiam em uma topique, desciam, já pegavam outra E aqui o resultado desse brilhante trabalho da polícia civil aqui do município de Horizonte A gente observa bolsas sobre a mesa, aparelhos celulares, carteira, uma arma, uma quantia de dinheiro, relógios São objetos das vítimas, ou seja, dos passageiros Eu já vou aqui conversar com o delegado que estava nessa ação, doutor Kim Barreto O delegado, mais um brilhante trabalho, o senhor em ação Assim que recebeu as informações que esses dois indivíduos estariam assaltando as topiques Já caiu em campo e conseguiu prender um Exatamente, eu sou um policial, me considero mais do que um delegado um policial Sempre gostei do trabalho de rua, de sair de dentro do gabinete, sair de dentro aqui do conforto do meu gabinete Eu gosto muito de ir para a rua E no dia de hoje, tanto eu como a minha equipe, no dia de hoje nós recebemos aqui várias vítimas Como vocês podem acompanhar aí fora, praticamente umas 20 vítimas De um assalto na topique, em topiques que estavam vendo aqui na BR Perto da Rigeza, ali no caminho para Pacajus E nós recebemos essa denúncia, nós fomos até o local Um pouco sem esperanças, porque achavam que os maleantes já estavam escondidos Para nossa surpresa, eles estavam no mesmo lugar, já esperando outra topique De uma forma bastante ousada para ser atacada Então nós imediatamente cercamos os indivíduos, demos voz de parada, identificamos com a polícia civil E eles além de correrem, eles começaram a atirar na composição da polícia civil Vocês podem ver duas balas ali, duas munições deflagradas, atiraram contra a gente E atirar contra a polícia, já sabe, nós devidamos Foi uma saraivada de bala contra eles E avejamos, um ficou ferido, se embrou pelo mato Nesse momento os bombeiros estão procurando ali, vamos acionar o bombeiro Para ver se acha o corpo dele no meio do mato E o outro foi avejado no local e tombou no local mesmo Nós ainda fizemos algumas buscas para achar o leclamento Mas com o sujeito baleado, nós acompanhamos ele até a UPA E ele estava com mochila com a grande parte, como você pode ver, mais de 90% de parte dos objetos Subtraídos das vítimas Então, meio de 15h, meia hora depois, já voltamos aqui para a delegacia As vítimas ficaram satisfeitas, a maioria delas já estão recebendo seus pertences de volta Já reconheceram O meliante, infelizmente, talvez vá a óbito, está em perigo de vida aqui no UPA Vai ser transferido para o JF Mas eu como sempre falo, entre a população de bem, ou policiais honestos e pais de família Ou meliantes, numa troca de tiro, vão ter que tombar os meliantes Eu não posso me sacrificar, eu fazendo o meu trabalho, eu e minha equipe Os cidadãos aí, honestos, que estão aí fora, trabalhadores Estão trabalhando para ganhar dinheiro, não estão assaltando ninguém Então, eu vou para prender Mas se reagir, infelizmente, nós vamos também reagir Aí fica mal para o meliante Então, um foi avajado na altura do tronco Está em perigo de vida Vai para o JF Eu também dou parabéns aqui para a TV Metrópole Que chega em cima do lance aqui de Pacajus O elemento era de Pacajus, ele se identificou como de Pacajus É o Francisco Souza da Silva E ele deu o endereço lá na ficha do hospital Mas nós vamos ainda verificar se essa informação procede E mesmo estando no JF, nós estamos fazendo também o flagrante Ele está preso em flagrante Se sobreviver, continuará preso em flagrante No JF, enquanto permanecer lá Depois que receber alta, vai ser reconduzido para a cadeia pública de Horizonte O delegado é bom a gente falar em relação à satisfação das pessoas, das vítimas Quando o senhor chegou, a gente estava lá fora e a gente viu As pessoas aplaudindo o trabalho do senhor juntamente com os demais policiais Exatamente E se a gente ainda trabalha em condições não ideais Ainda não temos as condições e a valorização Principalmente que a equipe de policiais precisa O reconhecimento da população é muito importante nessas horas Nos ajuda demais aqui a prosseguir nosso empenho Porque você sabe que o trabalho de polícia é árduo Se a gente fizer um pouquinho menos do necessário, a gente é omisso Se fizer um pouquinho mais, é porque a gente abusou Então, para mim, é o que falta no Brasil Além de um pouquinho de condições mais de trabalho para a polícia É o reconhecimento da população Graças a Deus, hoje a população viu Modéstia para a gente também foi um trabalho, graças a Deus Rápido, limpo, eficiente também Deu tudo certo E vamos partir para a próxima Porque a gente trabalha aqui para o bem da população mesmo E a gente ressalta mais uma vez, como sempre A parceria da população com a polícia Exatamente Ainda bem que as vítimas tiveram espírito de vida Imediatamente a delegacia aqui Passaram as características meliantes Isso facilitou muito para que nós identificássemos eles No momento em que eles estavam já tentando abordar outras pessoas Então, nós, na verdade, fizemos com isso também Que várias outras dezenas de pessoas que viram em outras vans Deixassem de ser assaltadas por esses vagabundos Agradeço a equipe da TV Metrópole Quero agradecer também a minha equipe Desde o pessoal administrativo A todos os policiais que fazem parte dessa equipe da Polícia Civil de Horizonte Que cada dia me deixa de orgulho E está de parabéns Muito obrigado Mais um trabalho da Polícia Civil do município de Horizonte Prendeu, conseguiu na tarde desta quarta-feira Prendeu um indivíduo que estava juntamente com outro Que tentou fuga no Matagal, na BR-116 Próximo à entrada do município de Pacajus A gente observa mais uma vez Você vê nas imagens o material das vítimas Ou seja, dos passageiros que estavam trafegando nessas topiques Que faziam trajeto Pacajus-Fortaleza-Fortaleza-Pacajus Olha, eu estou aqui com uma das vítimas De uma das topiques Vocês que trabalham diariamente Como é para vocês? Se sentem seguros? Quero que o senhor relate para a gente É muito medo, né? O medo de morrer De deixar a família da gente Porque a gente Para mim é novidade Foi a primeira vez que fui assaltado Topique, né? Mas, graças a Deus, todos nós Os assaltantes não reagiram buscamente E assaltar e sairam numa boa Ninguém ameaçou ninguém Não agrediram Não agrediram ninguém, né? Então, graças a Deus Agradecer a Deus, né? Por nós estarmos aqui vivos E o trabalho da polícia também foi muito eficiente na hora, né? Foi muito rápido Em poucos minutos Pegaram eles, né? E recuperaram alguns pertences Não todos, mas a maioria foi recuperada Obrigada, deixa eu conversar aqui Cadê o rapaz? Deixa eu conversar aqui com um dos passageiros Você que vinha em uma dessas vãs Como foi a ação desses indivíduos? É, eles chegaram assim, de pronto Eles chegaram como passageiro mesmo Só falaram que queriam ir ao destino Fortaleza Aí, de pronto, eles foram calmamente Só que depois eles anunciaram o assalto Já foram mandando todo mundo botar seus pertences Dentro de uma bolsa Que eles andam com dois Um copunhal e um tarra com 38 E eles Não foram muito violentos Mas também ameaçaram que iam Se ninguém entregasse, eles iam atirar Aí chegando a próxima empresa Que eu não vou citar nome também Para poder, né? Reservar os motoristas Os cobradores Eles desceram E de pronto pegaram outra topica Já para anunciar outro assalto Só que quando a gente chegou aqui na delegacia De pronto, os policiais já atenderam a gente Normal, arradeceram em campo Para poder prender eles E foi questão de 10 minutos Prenderam os caras Balearam um, recuperaram a arma Menos uma arma aí Para os vagabundos estar curtindo E assim mesmo A gente tem que chegar aqui E tem que fazer o BOM Tem que fazer a parte da gente Porque se a gente não fizer Também não ajuda a polícia Você usa esses transportes diariamente? Todo dia Eu estou por aí Como para voltar para trabalhar Você se sente inseguro Eu usar esses transportes? Não porque a insegurança está muito grande, né? Hoje você não sabe Quem é bandido Quem é cidadão Hoje o rapaz sobe de gravata E paletólias Do mesmo jeito Como vagabundo de tatuagem Hoje a gente pode discriminar ninguém Por usar brinco, tatuagem, não A gente tem que ir Na vontade de Deus E voltar na bênção de Deus Porque senão É assaltado do mesmo jeito Obrigada, tá aí É o relato dos passageiros Das vítimas que estavam nessas vães Que estão aqui na delegacia Prestando depoimentos Reconhecendo os objetos dos mesmos Isso aí Como um dos passageiros Começou agora com a gente Relatou Infelizmente Precisam usar esses veículos diariamente Mas se sentem inseguros